Olá, ótima quarta pra você! A campanha Racismo se combate em todo lugar, defensoras e defensoras públicos pela equidade racial foi lançada pelas entidades da categoria no país e pela Associação dos Defensores Públicos do Estado. Uma cartilha antirracista e uma programação foi idealizada e pra saber mais basta acessar o site que aparece aqui na tela. E a média de internações por Covid-19 no Rio Grande do Norte volta a subir. Segundo dados do RegulaRN, a taxa de leitos críticos segue em alta, com ocupação de quase 90% e uma fila de 56 pacientes na espera desses leitos. Então segue a recomendação, galera. Cuidem-se! Pensar o futuro dos museus é o propósito do Museu Câmara Cascudo, que abre janelas virtuais para celebrar mais uma semana dos museus. A programação segue até o domingo, com conferências, produções audiovisuais e atividades interativas. A lista completa está disponível no site do MCC. O giro fica por aqui. Até mais!